E aí, galera? Mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui em quando os goleiros já fazem gol contra no futebol. Então, basicamente, né, quando a bola vem aí, bate na trave, volta na cabeça do goleiro, sei lá, e entra no gol. Acho que esse vídeo, na verdade, é baseado, é focado em pênaltis quando acontece isso. Geralmente é uma situação bizarra, né, assim, porque não teria sido o gol se o goleiro tivesse errado o canto, mas também não dá pra botar a culpa nele, né. Enfim, pessoal, é basicamente isso. Se você curtiu a ideia do vídeo, deixa esse like aqui embaixo, por favor, não esquece de se inscrever no canal também, caso você ainda não seja inscrito. E queria falar que foi muito da hora da última vez que eu falei que ia responder vocês lá no Instagram. Na moral, eu devo ter respondido aqui, ó, umas 150 pessoas no meu Instagram naquele dia, e foi muito da hora, cara, conversar com todo mundo. Então, se você quiser, eu vou fazer isso hoje de novo, é só ir lá no meu Instagram, mandar uma mensagem, vou tirar uma hora lá pra responder todo mundo. E, óbvio, eu vou dar preferência aí pra quem nunca falou comigo ainda, beleza? Pra novas mensagens, novas pessoas. Vou tentar te responder aí pelo menos uma vez, beleza? Então, 8, de 8 às 9 de novo, tranquilo? Basicamente isso, então, bora aqui pro vídeo, é nóis, vamos lá. Ó, o primeiro aqui é o Sommer, né, o goleiro da Suíça. E foi na Copa, né? Acho que isso foi na Copa, não foi? Contra que time é esse? Enfim, nem sei que time era aquele ali, não. Deve ser a Sérvia, né? Será que é... Ah, Costa... Ah, Costa Rica, lembrei, lembrei. O Brasil tava jogando contra a Sérvia nesse dia, né? Olha só, a bola vem batendo travessão nas costas dele. Tipo, dá vergonha, assim, né? Porque se o cara tivesse errado o... Tivesse errado o canto, a bola não teria entrado, entendeu? Esse que é o problema, mas como é que vai botar a culpa no maluco? Ele só tava... Ó, um azar mesmo, velho. Não tem muito o que dizer, não. Paciência. Ó, Tim Howard aqui é o segundo. No Everton contra o Master City. Nossa, velho. Esse aí ele desviou, bateu... Botou na cara dele e a bola entrou. É muito azar, né, é muito azar. Ó... Nossa, o que é? Ó, vamos ver por esse outro ângulo. A bola bateu, o goleiro defendeu. Aí o cara foi tirar. Caraca, ele tirou, bateu em cima do cara. Então esse aqui não foi nem goleiro, né? Foi o próprio maluco que fez a burrice aqui, ó. Foi tirar, jogou em cima do companheiro dele e aí entrou. Tá de parabéns, hein, meu amigo. Ó, vamos ver esse aqui agora, então. O maluco foi pra cobrança. Nossa, esse foi o que fez o golaço contra, né? É muito... Me restam... Eu não tenho nem palavras pra descrever isso aqui, não. O cara vai... Falou, não, vou espantar o perigo. Aí deu uma bicudaça na gaveta. Tá de parabéns. Enfim, mais um que a bola bateu na trave, na bunda do goleiro. Aqui no jogo do Fulham. Nossa, esse aí foi... O goleiro errou o canto. Esse aí o goleiro conseguiu fazer tudo de bom, cara. Na moral, se superou. Porque ele errou o canto. A bola foi lá no inferno. Voltou pra... Na bunda dele, entrou. Caraca, cara. Na moral, goleirão. Esse aí... Tem que se bem dizer mesmo que tá difícil. Olha só, ele errou o canto, cara. Só que não deu nem tempo pra ele fazer nada. Entendeu? Enfim. Ó, esse aí que era o goleiro do Liverpool, né? Ah, tá. Eu já tinha visto esse aqui no canal, sim. Eu acho que foi um jogo beneficente, uma zoeira dessa, né? Eu fiquei um tempo embolado. Tentando entender o que tava acontecendo. Mas aí eu entendi depois. É um jogo... Não era um jogo oficial, não. Foi um gol contra, não. Ó, nossa. Esse aí é muito bizarro. Caraca. Será que era um jogo oficial, isso? O cara foi comemorar com o goleiro. E aí o goleiro soltou a bola, cara. Olha só que doideira. Acho que esse é o único mesmo. Acho que não tem... Outro igual a esse aqui, não, pessoal. Mas, enfim, o vídeo curtinho acabou aqui já. Cara, eu acho o seguinte. É... Gol contra. Não tem muito o que fazer de goleiro, assim. Não tem muito o que fazer, cara. É azar. Simplesmente azar, entendeu? Se uma bola poderia ter batido na trave, por exemplo, e entrado no gol direto. E aí? Às vezes a bola bate na trave, volta na bunda do goleiro e entra. Não tem muito o que fazer, cara. Não vai... O goleiro não adianta ficar se culpando lá. Culpar o goleiro por estar lá no momento errado, na hora errada. Enfim, não tem muito o que fazer, entendeu? É só aceitar e trabalhar. É uma infelicidade, né? O futebol, infelizmente... Infelizmente, na verdade, é isso que torna o futebol legal, né? É imprevisibilidade. Então, você nunca sabe o que vai acontecer. Esse que eu acho que é o mais legal do futebol. Mas, enfim, pessoal. Comenta aqui embaixo, então. Qual que você achou o mais bizarro. Na minha opinião, cara, foi com certeza que a bola sobrou. O cara deu uma bicuda, a bola foi na gaveta, fez um mó golaço. Acho que o cara se superou mesmo. Mas, enfim. Tamo junto, então. Não esquece. Manda mensagem lá no Instagram. Vou estar respondendo todo mundo lá hoje de novo. De 8 às 9. Vou tirar uma hora, então. E vou dar preferência para quem não falou comigo ainda, tá? Que já tem um monte de gente que já me mandou mensagem lá. E é basicamente isso. Tamo junto, então. Valeu. E até o próximo.